Uma saída de pista seguida de um tombamento de um caminhão com placas da cidade de Vitória da Conquista, no estado da Bahia, aconteceu nesse trecho da L110, já próximo à cidade de Itacoarana, na manhã desta quarta-feira. Segundo informações que apuramos aqui no local, o caminhão está aqui à minha direita, o motorista identificou que o carro teria um problema mecânico nos freios. Ele tentou engatar a marcha de redução, o carro devagarinho, mas não foi o suficiente, terminou perdendo o controle e caindo aqui nessa ribanceira. Segundo informações da equipe do Corpo de Bombeiros do 7º GBM da cidade de Arapiraca, que teve acesso à parte baixa onde o caminhão se encontra, a cabine ficou totalmente destruída. Mas graças a Deus que o motorista está bem, inclusive em contato aqui com colegas caminhoneiros e com os próprios membros do Corpo de Bombeiros que conversaram com ele, onde o carro se encontra. Levantamos também a informação de que a carga é de matéria-prima para a fabricação de pneus, ou seja, um material muito pesado e por esse motivo talvez o caminhão tenha tido esse problema nos freios, esse problema mecânico. A gente observa lá na frente, onde o caminhão perdeu o controle direcional e vindo a cair nesse local. A gente observa, mostra, Gonzaguinha, o motorista do caminhão é aquele moço lá sem camisa, do lado do caminhão. Inclusive, as informações aqui repassadas pela equipe do Corpo de Bombeiros, que ainda se encontra no local, ele está um pouco preocupado tentando entrar em contato com familiares, até porque a esposa do jovem caminhoneiro, ela está grávida e ele quer passar em primeira mão essa notícia para ela, de que ele está bem, que está tranquilo, apenas os danos materiais neste sinistro, que aconteceu na manhã de hoje, neste trecho da L110. O que é que nos chama a atenção? A pista está com a movimentação intensa. Esses caminhões deveriam estar circulando pela BR-101, mas por conta de um desvio, após o deslizamento de uma ribanceira na região de São Miguel dos Campos, inclusive o DENIT já informou que esta obra levará cerca de quatro a cinco meses para ser concluída e os caminhões voltem a circular pela BR-101 e não mais passando aqui pelo trecho da L110, que passa por Arapiraca, Taquarana, pegando o acesso da BR-316. A gente observando as imagens, o rapaz voltando aqui para esta parte, neste momento a gente observa que ele está tranquilo, enfim, com alguns arranhões, algumas escoriações, tudo não passou de um susto, mas para quem é estradeiro, para quem vive, enfim, nas estradas por todo o Brasil, não está livre desse tipo de situação. E mais um jovem caminhoneiro que, sem sobra de dúvidas, terá histórias para contar que saiu ileso de um acidente como esse, aqui neste trecho da L110, já próximo à cidade de Taquarana. As imagens são de Gonzaga Júnior, reportagem Walter Gomes.